Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver desculpa Onde houver desculpa Onde houver desculpa Onde houver desculpa Faz protestos, manifestação E lá vou eu A crise expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia Senhor Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre Ó mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado 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 Amém.